Eu vou pedir isso a vocês. Portugal nos explorava, levava nossas inquéritos para suprir necessidades vindas lá da realeza. Nossa aristocracia começou o movimento para aliviar nosso Brasil do impulso ao sofrimento. Nosso príncipe regente, o Dom Pedro, sou famoso que rompe com Portugal pelo sítio do Parajoso. No riacho e em Piranga, deram um grito muito forte, levantando sua espada e dependendo de sua morte. Então estava feito, o Brasil viu na ação e o Dom Pedro virou rei depois da coroação. Foi 7 de setembro que o Dom Pedro declarou o Brasil independente, a história perdurou. Por isso, comemoramos, exaltando o Brasil. Viva o nosso país, nossa pátria, mãe gentil. Viva o Rio! Multiplica o senhor!